Ficar em amor com o Atom foi como aprender a voar. Foi emocionante e assustador, tudo ao mesmo tempo. O que você é agora é o mesmo que eu estava em amor com ontem, o mesmo que eu vou estar em amor com amanhã. Estou morrendo? Qualquer luta que você tem, você tem que sair agora. Não importa onde você está, não importa onde eu estou, eu nunca te deixarei. Eu nunca te deixarei.